Boa noite a todos, sejam bem-vindos novamente a nossa casa, a Casa do Médico, que é uma Médica do Serviço, que é muito bem-vindo, a gente está aqui para partilhar o assunto de direitos de todos e, acima de tudo, para o bem-vindo paciente. Todos nós, a Câmara da Técnica de Cuidados Pariativos, sempre estamos muito emocionados nas aulas que a gente não está vendo sobre cuidados paliativos e hoje eu queria me ver uma ideia, um caminho que eu vou compartilhar com vocês e um interesse. Todos nós, a gente experimenta a simbologia da medo, o que a medo da nos traz. A medo da nos traz muita insangue, a ideia de muita insangue, a alimentação, não apenas o corpo, mas se a família tiver muito, se a família tiver nenhum, muito também, talvez a alma, talvez a vida. Então, que a mesa que aqui está hoje simbolize uma nutrição nossa, que ela seja uma ferramenta de ensino para a doutora Raquel e, talvez, para nós, que seja uma ferramenta de aprendizado e que nós saiamos daqui nutridos dos conhecimentos técnicos que a doutora Raquel vai nos passar, mas, acima de tudo, com qualquer outro conhecimento que possa chegar em nós, que envolva o conforto do paciente. E agora, doutor Pujol, nosso secretário do Conselho Regional, ex-presidente. Obrigado. Primeiro, eu queria agradecer a presença de todos vocês, a presença dos nossos colegas que estão via web, nós estamos atualmente com 85 participantes, em que eles interagem conosco através da internet. Mas, acima de tudo, eu queria agradecer a gentileza da doutora Raquel, conceder um pouco do seu tempo e vir a Curitiba, deixando aquela terra maravilhosa, porque Florianópolis é um sonho para todos nós, mas, enfim, Curitiba também me acolhe de braços abertos, embora não tenha tudo o que Florianópolis lhe oferece. Tenho certeza que lhe oferece um calor humano e um agradecimento sincero de todos nós pela sua presença. E tenho absoluta certeza que a nossa palestrante vai nos trazer ensinamentos. Eu, pediatra, muito humilde, tenho um pouco de experiência com essa área de cuidados, de doenças graves, do doente que utiliza UTI. E a grande dificuldade que eu vejo hoje, temos isso com muita frequência aqui em Curitiba, são os doentes graves com doenças que não respondem mais à terapêutica e que continuam a utilizar leitos de UTI. em detrimento de outros que poderiam utilizar aquele mesmo leito por uma possibilidade terapêutica e aquele que não tem mais nenhuma possibilidade, às vezes é muito difícil de a gente mandar ele para casa, para o home care ou, eventualmente, até para um quarto. Isso porque a tecnologia, o avanço da terapia intensiva, não só técnica, mas terapêutica também, criou na população uma visão de imortalidade dentro da UTI, a não aceitação da morte. E a não aceitação da morte em UTI ou em qualquer lugar, em qualquer das situações, ela é muito difícil da gente médico lidar e lidar com todo o envolvimento que essas situações têm trazido. aspectos sociais, aspectos econômicos, aspectos éticos e bioéticos. Eu tenho absoluta certeza que com a experiência, a vivência e o trabalho da doutora Raquel, essas coisas vão ficar um pouco mais amenas para todos nós. Então, mais uma vez, agradecer a presença de todos, principalmente da senhora, doutora Raquel. E nós temos mais componentes na mesa, que eu tenho absoluta certeza que a doutora Cecília escolheu a dedo, porque ela tem uma grande qualidade, como todas as mulheres, saber escolher as coisas. Então, tenho absoluta certeza que o restante da mesa vai ser bem melhor do que eu. Eu me retiro e sento ali para aprender um pouco com vocês. Obrigada, doutor Pujol. Nossos moderadores de hoje serão os membros da nossa Câmara Técnica de Cuidados Paliativos, doutora Gisele Santos Santos, e doutor Hipólito Carraro Júnior. Obrigada. Tem um painel de avião aqui do meu lado. Vou me acostumar com a ideia primeiro. A gente já está com 102 participantes, 106 já, está crescendo, 107, 108. Boa noite a todos. É uma grande honra poder moderar a mesa, ainda mais com a palestrante que a gente tem hoje, que é a doutora Raquel. Quando a gente pensa em terapia intensiva, todas as famílias, todos os pacientes pensam em sofrimento junto. O ambiente de UTI não é só um ambiente de alta tecnologia e com grandes recursos terapêuticos, mas é também um lugar de muito sofrimento de pessoas, de famílias e de equipe. Acho que nada mais do que esse tema para a gente discutir isso de forma... ...racional para ajudar todos nós a tentar dar um passinho à frente e fazer essa terapia intensiva muito mais confortável para todo mundo, em especial para o nosso paciente. E ninguém melhor do que isso, do que a própria professora Raquel. A professora Raquel é mestre em ciências médicas, doutora em engenharia de produção, conselheira e vice-presidente do CRM de Santa Catarina. Tem um livro maravilhoso sobre cuidados paliativos no ambiente de dentes críticos. E a gente vai ter o privilégio de falar com ela. Professora Raquel, por favor. Vamos descer todo mundo. Ah, é? Aí a gente sobe depois. Eu fico mais pertinho de vocês. Gente, em primeiro lugar, obrigado pelo convite e pelo tema que a gente está falando. Eu sou uma apaixonada por cuidados paliativos. Eu sou intensivista de formação inicial e dentro da UTI sempre me angustiou muito ver o sofrimento dos pacientes, tanto que a minha tese de mestrado foi em cima da sedação e analgesia, para tornar os pacientes o mais confortável possível. E depois eu parti para o cuidados paliativos. Nós fizemos a residência, a primeira residência do Brasil de cuidados paliativos, a gente fez no hospital universitário. E a partir daí, e da minha experiência no Conselho Federal de Medicina, na Câmara Técnica de Cuidados Paliativos, eu fui também saindo um pouco extra-muros nos cuidados paliativos fora da UTI. Então, vamos conversar um pouquinho sobre cuidados. Eu fiz uma coisa geral de cuidados paliativos, para que nós pudéssemos conversar e depois alguma discussão de caso clínico. Mas isso não quer dizer que vocês não possam falar, interromper e que a gente não possa discutir. É muito mais para a gente discutir e aprender em conjunto. A gente sempre aprende nesse momento. Bom, cuidado paliativo, a definição técnica de 2007 da OMS é essa daqui. É uma abordagem que promove a qualidade de vida de pacientes adultos e pediátricos. Foi o que foi em 2017, a diferença que foi colocada foi essa, que é para pacientes adultos e pediátricos. E para seus familiares também, e os pacientes que enfrentam doenças que ameacem a continuidade da vida. Por isso, porque as pessoas às vezes falam, quando eu comecei no Conselho Federal de Medicina, há uns quase 15 anos atrás, na Câmara Técnica, quando ela se formou, diziam assim, mas o que o intensivista tem que fazer de cuidados paliativos? Muito mais o intensivista. Todo paciente crítico tem uma doença ameaçadora da vida. Então, todo paciente crítico deve receber cuidados paliativos. E é isso que nós vamos conversar nesse tempo que nós temos aqui pela frente. Qual a filosofia importante dos cuidados paliativos? Seria, nós só podemos falar em cuidados paliativos se nós aceitarmos a morte. E se nós aceitarmos a nossa própria morte. E a morte daqueles que estão em nossa volta. Se nós tivermos medo de falar essa palavra morte, se nós usarmos subterfúgios para falar sobre o nosso paciente que está morrendo, com seus familiares e com ele mesmo, nós não vamos fazer cuidados paliativos adequadamente. Não fiquem pensando que cuidados paliativos é só o cuidado de fim de vida no momento da morte. Mas, principalmente, o cuidado de fim de vida no momento da morte. Então, nós não temos que ter medo da morte. Essa é uma filosofia principal do cuidado paliativo. Nós não podemos. Nos cuidados paliativos, faz parte da filosofia nós nem apressarmos e nem adiarmos a morte. Junto com isso, nós temos que integrar a assistência. Por isso, é muito importante que nós tenhamos aqui pessoas de diversas profissões. Porque não se faz cuidado paliativo só de uma profissão. Então, o cuidado paliativo tem que ser multiprofissional. Isso também é uma coisa muito importante, que nós não podemos separar da definição de cuidados paliativos à multiprofissionalidade. Então, integrar assistências, aspectos psicológicos, sociais e espirituais do doente. Disponibilizar uma rede de apoio e um auxílio no processo de morrer. E oferecer à família cuidado depois do luto. Esses são os princípios fundamentais dos cuidados paliativos. Existia uma maneira errada de pensar em cuidados paliativos que era acabou o curativo restaurativo, não tem mais jeito, para o curativo restaurativo, deu, agora é pale. Como se o paliativo fosse uma coisa excludente do curativo restaurativo. Não é assim. Qual é a visão atual que nós temos de cuidados paliativos? É isso que está aqui de uma maneira geral, não para paciente crítico, isso para cuidados paliativos de forma geral. Nós vamos ter uma doença ameaçadora da vida, nós pensamos no tratamento curativo. Quando essa doença vai progredindo, o cuidado curativo vai sendo menos importante e o paliativo vai sendo mais importante. Até que nos últimos, dependendo da patologia, seis meses na UTI, não são seis meses, às vezes são dias ou semanas, esse cuidado paliativo pode se tornar exclusivo. E não esquecendo nunca que depois da morte nós temos que cuidar dos familiares. Eu sempre digo, em cidades pequenas, em cidades grandes isso é difícil, mas em cidades pequenas, o médico ir no enterro do seu paciente é uma coisa muito importante para a família. O médico telefonar depois e perguntar como vocês estão se sentindo, vocês precisam de alguma coisa, se precisarem eu estou às ordens. Isso é um apoio muito importante para aquele familiar. Então nós não podemos esquecer dessa parte. Aqui então é mostrando o que era o pensamento antigo de cuidado paliativo, que fazia o curativo, acabava o curativo e começava o paliativo, e como é agora? Nós vamos começar juntos e vamos diminuindo, com o decorrer da doença, diminuindo o curativo e o restaurativo e aumentando o paliativo. Até que no final da vida ficamos pensando nos cuidados de fim de vida, que são basicamente cuidados paliativos exclusivos. Essas são então as partes principais. Eu acho assim, o cuidado paliativo, a gente tem que pensar num tripé. O principal de tudo do cuidado paliativo é a qualidade de vida. Nós não temos que pensar em tempo de vida, nós temos que pensar em qualidade de vida. Para que nós tenhamos qualidade de vida, tem que haver controle adequado dos sintomas. E nós temos que saber controlar adequadamente os sintomas do nosso paciente. Junto com isso, nós temos que não ser obstinados. Porque quanto mais tecnologia nós temos, mais nós conseguimos prolongar o morrer. E mais nós nos tornamos obstinados. E para que nós não sejamos obstinados, nós temos que saber prognosticar. Então, prognóstico, controle de sintomas. E nós temos que saber respeitar a autonomia do nosso paciente. Para isso, nós temos que saber nos comunicar. Então, para mim, o tripé importante dos cuidados paliativos é boa comunicação, controle adequado dos sintomas e saber prognosticar para não ser obstinado e para não prolongar o morrer. E aí vem os desafios que nós temos ético-legais, principalmente em cima da não obstinação terapêutica e do não prolongamento do morrer. Existe definição ética, está no nosso Código de Ética Médico, que nós temos que não ser obstinados. Então, está escrito no artigo 41 do nosso Código de Ética, que o médico deve oferecer todos os cuidados paliativos disponíveis, sem empreender ações diagnósticas ou terapêuticas inúteis ou obstinadas, levando sempre em consideração a vontade expressa do paciente ou na sua impossibilidade e a do seu representante legal. Isso é definição ética que nós temos no nosso Código. E nós temos muito medo, a maioria das vezes, quando nós nos tornamos obstinados, é por medo de processo ético-legal. Então, nós vamos ver que isso, ser obstinado não vai nos defender, nem vai evitar processo ético-legal. Quanto à parte legal, nós temos um respaldo legal importante. Existem vários pareceres legais a favor de ortotanásia, mas, para mim, o mais importante é esse. Nós fizemos em 2006, vocês vejam há quanto tempo, nós já estamos em 2018, então, estamos há 12 anos dessa luta. Nós, em 2006, fizemos uma resolução, que foi essa 1805. Nessa resolução dizia mais ou menos o que diz o nosso Código de Ética, que foi feito depois dessa resolução. E houve todo um questionamento legal, na época, em Brasília, a respeito dessa resolução, dizendo que o médico estava querendo ter o direito de matar e o direito à eutanásia. E o Conselho Federal de Medicina estava na Justiça junto, se defendendo a esse respeito do Ministério Público, e ele ganhou. E o que aconteceu? Houve um parecer jurídico final, dizendo que a ortotanásia não constitui crime de homicídio. Então, eu não coloquei aqui detalhes, mas gostaria de falar um pouco mais sobre isso, sobre a ortotanásia não constituir crime de homicídio, que há um parecer legal, vocês podem entrar na internet, procurar a resolução 1805-106 e olhar todo o parecer do Ministério Público a esse respeito, do juiz federal, é um parecer belíssimo, e nesse parecer diz que o médico não é obrigado a ter certeza da inevitabilidade da morte, mas que não é por isso que ele tem que prolongar o morrer. Ele escreve isso no parecer dele. E ele diz que é constitucional a ortotanásia. E até hoje não houve nenhum debate contra isso aí. Não houve. Então, nós estamos com isso vigente. Então, nós temos definição ética e respaldo legal. Agora, se vocês vão me perguntar aos médicos como é que a gente vai evitar que haja processo, B.O., qualquer um faz. Evitar que haja processo é boa comunicação e bom relacionamento. Isso é que evita processo. E o que vai nos defender de processo? O que nós escrevemos no prontuário? De forma adequada, com respaldo técnico. Isso é o que vai nos defender. Nós não vamos fazer cuidado paliativo, nós não vamos escrever no prontuário para que nós não tenhamos processo. Nós vamos fazer isso porque isso é o certo. É assim que nós temos que agir. Mas, como consequência, se nós nos comunicarmos adequadamente e tratarmos adequadamente o nosso paciente e soubermos trabalhar em equipe e não deixarmos de lado o nosso papel também na equipe, principalmente como protagonista da equipe, e muitas vezes, porque na maioria das vezes os familiares das pessoas que estão morrendo eles querem ouvir ao médico. E muitas vezes nós temos medo de falar com eles e mandamos outros profissionais ou até os estudantes de medicina falarem nos momentos de estresse, quando nós é que temos que estar ali falando. Então, nós não podemos deixar um dever nosso para os outros. Não podemos fugir da nossa responsabilidade. Esse é um outro fator importante. Bom, uma das coisas que faz nós sermos obstinados é que nós temos medo que seja confundida a ortotanásia com a eutanásia. Eutanásia, no nosso país, é ilegal e antiética. Não é aceito do ponto de vista da ética médica. Da bioética, existe até um respaldo para a bioética a favor da eutanásia. Mas, do ponto de vista de ética médica e do ponto de vista legal, a eutanásia não é aceita. E ortotanásia. Qual é a diferença, então, entre eutanásia, distanásia e ortotanásia? Distanásia seria prolongar o morrer. É o que nós fazemos na UTI na maioria das vezes. A gente sabe que o paciente vai morrer e, pela tecnologia que a gente tem, a gente não permite que essa morte ocorra. E essa morte se torna prolongada. Então, isso é distanásia. Distanásia. Ortotanásia é nós deixarmos morrer no tempo certo. E eutanásia é nós termos alguma atitude ativa que faça o morrer. Então, a diferença principal é essa. Aquela moça, quando eu vou dizer assim, a diferença é que tem uma moça nos Estados Unidos que tinha um tumor cerebral, que estava tendo algumas confusões, mas que não estava em fim de vida e não queria ter o sofrimento do fim de vida. E aí ela mudou de cidade para ter o direito de morrer. Numa, em um estado, nos Estados Unidos, onde fosse legal a eutanásia. Então, ela não estava no momento da morte e foi feita uma atitude ativa a pedido dela para que ela morresse. Isso é eutanásia. Se ela estivesse mais no final da doença e tivesse uma crise convulsiva e tivesse uma parada e não fosse reanimada ou não fosse entubada, não seria eutanásia. Seria orto-eutanásia. Nós estaríamos deixando a doença correr no seu tempo certo. Então, a diferença básica é essa e é muito importante para que nós, médicos, tenhamos essa diferenciação entre orto-eutanásia e distanásia. Porque, na maioria das vezes, com medo da eutanásia, nós fazemos distanásia dos nossos pacientes e nós não permitimos a orto-eutanásia. Não deixamos o nosso paciente morrer. Então, é isso aí. Na eutanásia, não está caracterizado o final de vida e tem um processo ativo para a precipitação da morte. E, na orto-eutanásia, a doença é irreversível e a morte é próxima. Não existe uma atitude interferindo. Então, a orto-eutanásia é a morte no seu tempo certo. Isso aqui a gente já falou um pouquinho, mas é importante a gente relembrar também. Por que nós éramos amados e endeusados? E, atualmente, nós somos processados e odiados. Nós não fazíamos nada nessa época. Nós ficávamos do lado do nosso doente. Nós não tínhamos antibiótico, nós não tínhamos anestesia boa, nós não fazíamos cirurgia, não existiam exames. E aí nós viemos para esse extremo. Falta nós estarmos do lado do nosso paciente. Falta nós sabermos o quanto ele está sofrendo. Foi falado aqui, quando a gente começou essa mesa, sobre humanidade e sobre a necessidade de a gente saber o sofrimento do nosso paciente. Qualquer paciente sofre. É horrível ficar doente. Numa UTI, o sofrimento é maior ainda. E, às vezes, a gente esquece de umas coisas. Eu tive agora os dois filhos ficarem internados. A minha filha teve uma pancreatite e o meu filho foi atropelado e teve uma fratura de clavícula e de costela. Aí eu vi como é. A minha filha estava com muita dor, com uma circe importante da pancreatite. O pessoal da enfermagem que fez a triagem não percebeu que ela estava quietinha, não percebeu que era um quadro grave. Eu tive que brigar para passar na frente, porque não perceberam que era grave. Aí foi prescrito analgesia dentro de um soro, mas ela ia fazer a tomo. Aí fechava o soro para ir fazer a tomo, não ganhava analgesia. E aí ficou a tarde inteira com dor. Então, coisas mínimas. Isso é cuidado paliativo. A gente tem que se preocupar com essas coisas. Tanto a enfermagem quanto a medicina, nesse sentido. E a gente não se preocupa com isso. A gente não está na hora focado com isso. Bom, voltando aqui, então, isso aqui é o que a gente faz. cada vez mais nas UTIs. O envelhecimento da população, o aumento das doenças crônicas degenerativas, maior controle dessas doenças crônicas degenerativas, vai fazendo o quê? Com que nós tenhamos mais doentes, com intercorrência aguda de doença crônico-degenerativa em UTI. Quem trabalha aqui em UTI, não é o nosso dia a dia? Vocês são médicos de UTI? Não? Quem é médico de UTI aqui? Então, o nosso dia a dia da UTI não é paciente com DPOC, consciência cardíaca ou idoso com intercorrência aguda? A não ser que você tenha uma UTI de trauma. Quem tem UTI de trauma é diferente. Mas, se não, o beabá é esse. Eu agora posso falar porque sou velha também. Então, eu também posso falar. Não, porque às vezes não é politicamente correto a gente falar do idoso na UTI, né? Mas, assim, reserva funcional de uma pessoa de 60 anos não é a mesma da de 40 e não é a mesma da de 80. Não é. Então, nós vamos ter um prognóstico diferente de uma pessoa com mais idade. É o único fator? Não. Mas é um fator importante? Sim. Se ele tiver muita idade e doença crônico-degenerativa, ele vai ter uma reserva funcional muito menor. Então, ele vai ter que ter uma avaliação na UTI diferenciada com cuidados paliativos preferenciais muito antes do que um paciente jovem. Nós vamos ver isso daqui para frente. Ou do que um paciente com doença aguda. A pneumonia comunitária é grave. Consciência respiratória é raro. Não é raro? Isso é raro. Então, a nossa realidade são esses pacientes. Cada vez mais nós vamos ter esses pacientes na UTI. E cada vez mais nós vamos ter que saber o quanto de benefício o tratamento crítico vai trazer para eles. O tratamento intensivo. Isso vai dar qualidade de vida para eles ou não? Porque o importante que eu falei para vocês do cuidado paliativo não é qualidade de vida. As coisas estão mudando. Então, esse artigo aqui mostra bem isso, que é interessante. O foco do intensivista era, antigamente, alta corrida. Ainda é um pouco. Às vezes, a gente faz as coisas erradas. Então, nós temos um doente que está se tornando crônico na UTI. O que a gente faz? Está entubado há muito tempo, aí faz uma traca para botar um BIPAP e dá alta. A gente não sabe se essa traca vai ser boa para ele ou não. A traca provavelmente vai obstruir. Provavelmente, ele vai ter que voltar para a UTI ou a gente vai negar a readmissão na UTI. Isso vai ser um transtorno com o médico assistente. E a gente não pensa na qualidade de vida dele. Então, nós vamos ter que mudar esse foco. Vamos ter que pensar na qualidade de vida. E vamos ter que integrar a paliação desde o início do tratamento. Vamos pensar em como vai ser a cognição e a funcionalidade dele. Como é que vai ser o futuro? Sem cognição, sem funcionalidade, nós vamos ter qualidade de vida? Então, nós temos que pensar como que nós vamos programar um tratamento intensivo em um paciente que não tenha funcionalidade, que não tenha cognição, ou que tenha perdido a funcionalidade e a cognição. porque nós vamos pensar em qualidade de vida. Sempre com um time multiprofissional. Sempre pensando nos valores da família. Isso é uma outra coisa muito importante de a gente conversar e que a gente pode conversar daqui para frente. Os médicos confundem autonomia com decisão terapêutica. Porque eles não sabem se comunicar. Às vezes, pela minha vida aqui, como eu tenho dado aula, às vezes é o seguinte, eles estão com tanto medo, na caso nós intensivistas, de fechar uma nora, porque eles acham que a nora está sendo uma distanásia, que eles vão falar com a família se pode fechar a nora. Isso é decisão terapêutica. Quem tem condições técnicas de saber se a nora é adequada ou não, sou eu, médico. E não o familiar, que está sofrendo e que não sabe medicina. Então, nós não podemos confundir decisão terapêutica com autonomia. Autonomia em cima dos valores do meu paciente. Agora, se uma medicação é indicada ou não, quem tem que saber sou eu. Eu não vou perguntar para ele se eu vou trocar antibiótico. Ou qual antibiótico eles acham que eu tenho que fazer? Por que eu vou perguntar para ele se eu vou fazer diálise ou não? É porque a gente tem essa angústia. E a gente quer um respaldo. Mas não é a família que pode dar esse respaldo. Ela está sofrendo. Ela precisa de respaldo. Ela precisa da nossa ajuda. A decisão compartilhada, mas nós não podemos também fugir da nossa responsabilidade. A decisão terapêutica final é do médico. E nós temos que reconhecer as incertezas. Nós nunca vamos ter uma parte que vai dizer acima de 90, tu tira a nora, acima de 92, tu tira a diária. Nunca vai existir isso. Vai haver sempre a subjetividade. Lembrando que existem critérios de admissão e auto-UTI, já que nós estamos dando o foco principal à UTI. Esse foi o último que a gente fez de uma resolução do Conselho Federal de Medicina. Eu participei dessa resolução e a gente ficou pensando se nós íamos botar essa prioridade 5 ou não. Eu gostava mais como era antes. 1, 2 e 3. Aí ficou. A 1 ficou 1 e 2. A 2 ficou 3 e 4. E aí a 3 ficou 5. Mas um paciente com fase final de vida, um estado final de vida, ele deve internar na UTI ou não? Gente, o paciente deve ser tratado onde ele tiver melhor condição de tratar os seus sintomas e de ter, no caso, de um final de vida, uma morte digna. Esse lugar é a UTI? Provavelmente não. Esse lugar é a emergência? Com certeza não. Mas às vezes é o que tem que ser. Porque às vezes é onde a gente tem. Então nós temos que propiciar o melhor tratamento possível aonde nós tivermos condição de propiciar. E às vezes, por conflitos, dependendo do contexto aonde a gente esteja, será melhor para o paciente ser tratado na UTI. Às vezes ele vai precisar de metas terapêuticas. Às vezes ainda o médico assistente, o paciente ou a família não estão, naquele momento ainda, aceitando a morte e precisam de um tempo para isso. E às vezes esse tempo pode ser dado na UTI. Nada é certo. Tudo depende do contexto naquele momento. E quando nós vamos dar alta para o paciente da UTI? Nós vamos dar alta quando resolveu o problema que levou a UTI ou quando a gente vê que não tem mais o que fazer na UTI para ele. É o da TRAC, o que eu tinha falado para vocês. E a maioria atualmente dos pacientes da UTI. A gente vai dar alta e diz assim, ah, esse não tem que voltar. Não é? Não é assim que a gente faz? Só que para isso acontecer, para ele ser bem tratado, para ele ter qualidade do morrer na enfermaria, para a família não sofrer, e para o médico assistente não sofrer, isso tem que ser muito bem trabalhado em equipe. Porque senão o que acontece é ele sai da UTI e dois dias depois ele volta para a UTI. E isso a gente tem que mudar. Eu sempre me esqueço que é aqui em cima que volta. Vocês querem perguntar alguma coisa, querem falar alguma coisa até esse momento? Os dali ainda não podem falar, vocês fiquem quietinhos. que ainda não dá para a gente ir para lá, depois a gente fala com eles. Bom, gente, isso aqui a gente fez há algum tempo atrás. Vocês vejam, já foi em 2011, já faz bastante tempo, mas foi bem interessante. Não é porque eu participei, não, mas foi bem interessante. Ele ajuda bastante a gente que é intensivista. As fases de assistência paliativa em UTI. Fase 1, 2 e 3. Um é o menino com pneumonia comunitária grave. Que vai para a assistência ventilatória. E que tem estabilidade hemodinâmica. E que nós vamos fazer todo o tratamento curativo e restaurativo para ele. Porque ele tem muita chance de sobreviver. Aí vem a coisa da maleficiência e não maleficiência. A beneficiência e não maleficiência. Até quando eu posso fazer um tratamento super invasivo e super doloroso? E isso é válido. Quando eu tenho chance de recuperação. Então, esse menino é isso. Vai a beneficiência em cima. Eu não penso na não maleficiência. Porque ele tem chance de recuperar. Ele é a fase 1. Fase 2 da assistência paliativa em UTI seriam aqueles pacientes DPOC que não é um DPOC terminal e que está com uma intercorrência aguda. Então, ele pode evoluir de uma forma crônica na UTI. Pode evoluir insatisfatoriamente na UTI. Eu vou começar com curativo e restaurativo até quando isso é bom para ele. Vou pensar em metas terapêuticas. E vou reavaliar o caso para ver o quanto que está sendo bom para ele o curativo e restaurativo naquele momento. E a fase 3 é aquele paciente que eu vi que o curativo e o restaurativo não adiantou que ele está perto da morte. Então, são os cuidados de fim de vida na UTI. E aí sim é que é recusa e suspensão de terapia fútil ou inútil. É nesse momento da fase 3 que a gente vai pensar mais na recusa e suspensão de terapia. Sempre nós temos, na fase 2, a gente vai pensar onde é que é melhor para tratar esse doente. Será que é na UTI ou será que é na enfermaria? Se eu tiver um contexto que me permita a enfermaria, na enfermaria vai ser melhor. Mas se eu não tiver esse contexto, dá alta para um paciente que eu sei que vai acabar morrendo na enfermaria. e ele vai ficar na enfermaria com um médico que é super obstinado e eu fiz todo um tratamento com a família, todo um controle de sintomas e ele vai para lá e vai voltar tudo atrás do que eu tinha decidido e a família vai ficar super angustiada e doente com isso porque ela não vai mais entender até onde ela ir. Preferível não dar alta da UTI nesse momento, se eu não tenho esse contexto. E a fase 3, então... Bom, como eu disse ali, estabelecer as prioridades entre curativo e restaurativo, às vezes não quer dizer, gente, que um paciente que esteja em uma fase 2, ele não receba curativo e restaurativo. Pode ser que exista alguma indicação de curativo e restaurativo, sim. Depende do quê? Se esse curativo e restaurativo vai dar qualidade de vida. É isso que vai depender. Para eu optar. A retirada de terapia fútil e inútil, basicamente, é em cima da fase 3 da assistência paliativa em UTI, e isso do paciente crítico, que é basicamente aquele que a gente está falando nesse momento. Então, esse é um pacote para cuidados paliativos em UTI, que mostra isso aqui. Primeiro, eu vou ver se o doente tem diretiva antecipada, e isso é meio utópico no Brasil, porque quase ninguém tem. Outra coisa é diretiva antecipada. Bom, não é dessa aula a gente entrar em detalhes de diretiva, mas depois a gente pode até conversar mais sobre diretiva. Eu sou meio cética com diretiva, mas podemos conversar. Ele vai ter que entender o que é o tratamento intensivo, como é que funciona o tratamento intensivo, e aí eu vou fazer conferências familiares. E nessas conferências familiares é importante isso aqui. A gente já vai vendo o diagnóstico e o prognóstico, vai vendo as metas de tratamento, junto com isso, vai entendendo as necessidades e as preferências de pacientes e familiares, e vai vendo se eles estão compreendendo as informações. Então, até o quinto dia de um paciente que tem alto risco de morte em UTI, eu tenho que fazer uma conferência familiar. Se é um conflito muito grande, com um sofrimento muito grande na família, eu vou ter que fazer essa conferência no segundo dia. Eu não vou esperar cinco dias para fazer uma conferência. Se nessa primeira conferência a maturidade da família é nula, e eu estou começando a entender, e eles estão começando a me conhecer, eu vou marcar uma outra conferência daqui a dois, três dias. E é assim que eu vou indo. Eu nunca vou agir, a gente sempre diz brincando, no último minuto do segundo tempo. No último minuto do segundo tempo, quando o paciente está morrendo, não adianta mais. Eu vou ter que agir aqui, preventivamente. É um doente que tem alto risco de morte na UTI, mesmo que seja de uma doença aguda, eu vou chamar a família. Eu vou entender quais eram as vontades desse paciente, dependendo se ele tem uma doença crônica ou se é aguda. Eu vou entender o que a família está entendendo daquilo, o que ela está esperando daquilo. Eu vou começando a ver se eu tenho que fazer metas terapêuticas. Então, é por aí que eu tenho que ir. Nunca agir no último minuto do segundo tempo. Lembrando que um paciente pode chegar com uma pneumonia comunitária grave, evoluir com falência de múltiplos órgãos e passar para a fase 3. Então, ele pode passar diretamente da fase 1 para a fase 3. Porque a gente aceita muito mais fácil a morte dos nossos pacientes que têm muita idade ou doença crônico-degenerativa, mas é muito mais difícil a gente aceitar. Das crianças, cada vez nós vamos ter mais cuidados paliativos na infância, porque cada vez mais os PCs agora estão chegando para nós. Antes eles não chegavam, agora eles estão chegando para nós. E vão tendo todas as outras doenças degenerativas, que cada vez, assim como dos adultos, nas crianças também estão ficando. Então, o desafio vai ser maior. E tem também os da neonato, que estão indo para o infantil. Daqui a pouco eles vêm para nós. Então, cada vez nós vamos ter mais dilemas nesse sentido. Se pensarmos na qualidade de vida. Como nós podemos ter cuidados paliativos em TI, nós podemos ter uma forma consultiva, integrativa ou mista. Consultiva é um time de fora vir e dar a consulta. Integrativo seria o próprio intensivista. E mista seria o intensivista faz o paliativo e, em casos de conflito maior, de difícil controle de sintomas, eles chamam o especialista. Eu sou mais a favor desse modelo misto. Eu acho que é o melhor que nós podemos ter. Todo médico tem que saber. Quando eu comecei, assim, nos paliativos, eu dizia, mas paliativo é um resgate do ato médico. Por quê? Porque saber se comunicar, saber controlar sintomas, querer qualidade de vida, todo médico tem que querer do seu paciente. Saber trabalhar em equipe, todos nós temos que saber. Mas tem especificidades da especialidade. E essas especificidades, e às vezes o médico, essas especificidades, assim, precisam mais de estudo e para casos mais complicados são interessantes. Então, eu sempre digo também, assim, todo médico tem que saber tratar pneumonia, mas às vezes você tem que chamar o pneu. A mesma coisa é do paliativo. Todos nós temos que saber um paliativo, mas às vezes a gente precisa do especialista para ajudar a gente. E dar conforto, sabe? Porque, assim, é difícil, é pesado, não é, gente? É muito bom fazer paliativo. A gente se sente muito feliz, não é? A família traz presente. Porque aí fica achando assim, ai, a família não vai trazer presente. A família gosta da gente, a família fica muito agradecida. Depois. Então, é muito bom fazer paliativo. E a gente, assim, fica imaginando assim, ah, todo mundo diz, ai, tu só quer lidar com a morte, é ruim? Não, é bom. Mas é pesado. É pesado. Quando a gente tem um doente morrendo, toda aquela angústia da família em volta, e a gente, no dia a dia, ali, é pesado. Pega da gente também. Então, a gente, às vezes, precisa dessa ajuda do especialista. Nós, intensivistas, quando estamos ali no dia a dia, a gente precisa dessa ajuda. Às vezes, a gente está tão angustiado com tirar uma medicação de um jovem, que era da fase 1, passou para a fase 3, e, às vezes, a gente está naquela angústia prognóstica. E, se chega alguém com mais experiência, bota o pé no chão e mostra o caminho para a gente, a gente se sente mais tranquilo com isso. Então, é bom. Essa parte mista aí que eu estava falando para vocês, ela é boa. Por que a gente não aceita muito cuidado paliativo? Tem essas barreiras aqui. Uma, cuidado intensivo, a gente tem essa coisa assim, achou que vai para a UTI, isso aí da UTI ficou bom. Os filmes todos mostram isso. E não é assim. A gente sabe que quem sai da UTI leva de seis meses a um ano, poucos, nem muitos não. Quanto mais idade, mais crônico, mais doença pregressa, menos vai voltar ao que era e nunca volta ao que era, totalmente. Mas quanto mais crônico na UTI, mais vai custar depois a voltar à vida. ao que era antes. E alguns nunca voltam. Então, a gente tem expectativa real. A gente acha que saiu da UTI, está bom, está curado. Essa é uma das coisas para não fazer paliativo na UTI. Outro é achar que ou é curativo ou é restaurativo, ou curativo e restaurativo ou é paliativo, que também não é. Outro é achar que você retirando a medicação, você vai precisar de morte. Você não vai precisar de morte. Você vai não prolongar o morrer. Você não vai precisar de tirar a vida. Você está prolongando o morrer. E não vai mais prolongar o morrer. Sim, porque realmente, numa UTI, quem trabalha em UTI sabe, só morre depois de você deixares. Algum jeito, você tem que deixar. Outro não vai aumentar a nora, outro não vai botar outra nora, outro não vai aumentar a FO2, outro não vai fazer ECMO, outro não vai otimizar a diálise. De alguma maneira, outro não vai reanimar. Quantos doentes são reanimados na UTI? Na minha, pouquíssimos. raros. Porque eles já evoluíram para o cronicamente crítico. Eles já estão no final de vida da UTI. Cada vez mais. O perfil dos nossos doentes é assim. Então, a realidade vai mudando também. E a gente não sabe se comunicar. A gente tem medo da comunicação. É difícil a comunicação em situações de conflito. Nós temos que ser treinados para isso. Então, essas são as barreiras para que a gente faça cuidados paliativos em UTI. Isso aqui é uma revisão de muitos artigos. E eles mostram isso aqui. Isso aqui eu trago para mostrar para vocês o que é importante. Nessa revisão, mostra, olhem aqui, os fatores que influenciam positivamente o cuidado intensivo. O que as pessoas dizem que ajudou eles no cuidado intensivo e que eles saíram satisfeitos? Comunicação, apoio à família, reunião da família, tomada de decisão partilhada, cuidado de final de vida com retirada, escalonada do suporte de vida, ambiente de UTI com flexibilidade de horários e outros fatores, como controle da dor e dos sintomas. Então, tudo fácil de fazer. Comunicação é o principal. para eles se sentirem satisfeitos. Não é pedir exame. Não é pedir eco, pedir artéria, pedir tomo, pedir ressonância. Não é isso. E olhem o que influenciou negativamente. O que eles se sentiram infelizes. Comunicação incompleta, cuidado no final de vida, reanimação no final da vida, ventilação mecânica no dia da morte, morte do idoso na UTI, tratamento prolongado de suporte de vida e tecnologia desconhecida. Isso é o que influi negativamente na satisfação. Isso é o que dá angústia para os familiares. Reanimar na hora que está morrendo. O médico, às vezes, finge que está reanimando. Não respondeu às manobras de reanimação. Nem fez. E escreve um prontuário isso. Acha que isso vai liberar de processo. Aí vem o juiz, olha e pede para o médico ver. Escuta que manobra é essa que não fizeram adrenalina? Não é manobra nenhuma sem adrenalina. Então, não se mente no prontuário. O prontuário se escreve com embasamento técnico o que é melhor para o paciente. Então, é isso. Cuidados paliativos, qualidade de vida sem prolongamento do morrer. Respeito à autonomia e comunicação empática. Qualidade de vida, saber controlar sintomas, não ser obstinado, saber prognosticar. Comunicação empática. Saber ouvir e que a pessoa saiba que a gente está interessado neles. que a gente está também vendo o sofrimento e entendendo o sofrimento deles. Eles têm que se saber entendidos. Isso é o principal da comunicação empática. Existem várias técnicas para comunicação empática. Essa é uma delas. Mas, se eu tivesse que dizer uma coisa para vocês, é vocês serem genuínos, mostrar o que vocês estão sentindo e o que vocês acreditam e saber escutar. existem vários estudos que mostram que nós levamos segundos para interromper o nosso paciente no primeiro dia que ele chega para a gente para conversar com a gente. Ele vem e diz ai, doutor, estou com dor. Tu já pergunta que tipo, que localização, que radiação, que fatores de alívio, que fatores de alívio. E a gente não deixa ele falar. Então, tem que escutar. Esse é um principal ponto. Também. E ele tem que se sentir escutado. Porque não adianta escutar e ficar olhando o relógio. não adianta escutar e estar com o celular na frente olhando o WhatsApp. Hoje em dia, a gente vai no médico, a primeira coisa é que ele está lá atrás do computador. Aí a gente começa a falar e ele fica ali. Pode ser que ele esteja interessadíssimo, escrevendo tudo o que eu estou falando. Para mim, está horrível, porque ele não está nem olhando para mim. Ele não está demonstrando que está interessado em mim. Pode ser até que ele esteja. Mas eu não estou percebendo isso. E eu tenho que perceber isso. Essa é outra coisa importante. Então, empatia. Se sentir ouvido, encorajar que ele se expresse, evitar ficar com uma mesa na frente para que ele se sinta separado, evitar estar eu em pé e ele sentado para que eu esteja em uma situação superior à dele. Todas as técnicas para que a gente tenha uma comunicação adequada. lembrando isso aqui. 5% das palavras, 35% do tom de voz, 60% da linguagem corporal não verbal. A maneira como eu olho, a maneira como eu falo, é tudo. Muito mais do que o que eu digo. Então, a gente pode chegar perto de uma pessoa e dizer, porra, cara, puto é um filho da puta mesmo, porra, tem pouco que eu não te vejo, que saudade, cara. Ou então, eu posso dizer, bom vê-lo, como vai? Primeiro, eu falei, o mundo não me fez. Falei tudo de ruim, mas ele viu que eu gosto dele. No segundo, ele viu, putz, pessoa boba. Então, é tudo. Não é o que eu disse. É como eu disse. Existem técnicas também que a gente tem que aprender, técnicas de comunicação. Uma das coisas é a gente nunca tirar a esperança do nosso paciente, mas sempre puxar ele para o chão. Então, é a técnica do guarda-chuva. A gente sempre torcer pelo melhor, mas se preparar para o pior. Ai, doutora, eu tenho esperança, eu tenho fé. Que bom que a senhora tem fé. Tenha esperança, mas nós vamos pensar o seguinte, pode ser que isso não dê certo. Se não dê certo, o que é que nós vamos fazer? Isso, isso, isso. Então, é torcer para o melhor, mas se preparar para o pior. Técnica do guarda-chuva. Hoje eu saí de Florianópolis e estava chovendo, o guarda-chuva tinha que estar na mão. Aqui de tarde já não, tinha sol. Então, mas é bom ter um guarda-chuva, guarda-chuvinha no carro. Porque amanhã, possivelmente, vai chover. Então, eu vou pensar no melhor, mas eu vou me preparar para o pior e trazer as famílias para isso. Aqui teria, então, a recomendação para o formato de conferência familiar. Eu tenho que preparar o ambiente, eu tenho que saber como é que é o doente, que eu vou conversar. Eu não posso chegar e dizer familiar da dona Maria, e vou falar tudo da dona Maria, que estava do outro lado. e não sei nada do prontuário da dona Maria. Errei o prontuário. Acabou com a minha comunicação naquele momento. Então, me preparar para o que eu vou falar, num ambiente adequado, fazer uma introdução, ver o que a família está entendendo daquilo, informar, responder de forma empática, ver se eles têm dúvida, identificar os valores do paciente, falar, no fim, sobre as decisões e dar um resumo de tudo. Isso aí deve durar 30 minutos. E eu devo escutar o que eles têm para dizer. Então, isso é uma técnica para conferência familiar. Então, nós vimos a comunicação empática, vamos ver, então, não ser obstinado e saber prognosticar. No prognóstico, o médico também aprende muito a tratar, mas não aprende nem a se comunicar, nem prognóstico. São duas coisas importantíssimas de cuidado paliativo. Escuta quanto tempo nós temos, só para ver se tem que fazer mais rapidinho. Dá uma olhada. Hã? Meia hora? Tá. Então, é relacionado à funcionalidade global. O PPS é o que é mais usado em cuidados paliativos que a gente vai ver. como que está a funcionalidade desse paciente para ver em que momento de vida ele está. Isso é importante. Por que que está esse quebra-cabeça aí? Porque prognóstico é um quebra-cabeça. Eu não vou ter uma coisa só que vai me dizer. Eu tenho que juntar um monte de fatores. Então, um deles é a funcionalidade. O outro é relacionado à doença de base. E o outro relacionado às complicações agudas da doença de base. O PPS é isso aqui. É coisa simples. Desde se ele está andando ou não, atividade da doença, autocuidado, ingesta e nível de consciência. Vocês vejam que até o PPS 10, que está muito perto da morte, é quando ele começa a ter sonolência ou coma ou confusão. Até o PPS 20, que está bem pertinho da morte também, com uma qualidade de vida péssima, uma funcionalidade muito ruim, ele ainda pode ter nível de consciência. Por que que eu estou falando isso? Porque quando a gente diz que o paciente está morrendo, as pessoas dizem mas ele está tão orientado. Parece que a pessoa só morre se estiver desorientada. Não é assim? Dependendo da doença, ele vai morrer orientado. Então, vocês vejam. Deambulação. Ela vai completa até 80, depois é reduzida, até que ele está totalmente acamado. Depois, você vem para cá, quanto mais... Então, a gente vem assim. Ele deambula. Se ele deambula completo, então, você já sabe que ele está acima de 70. Mas você tem dúvida entre 70 e 60. Aí você vem para cá. Ele está incapaz para o trabalho? Ou ele tem uma assistência ocasional ou considerável? E aí você vai vindo para o lado de cá para te ajudar a ter o teu PPS. Geralmente, abaixo de 60 nos indica que ele está nos últimos seis meses de vida. Dependendo da patologia, porque se tem uma doença neurológica, é mais difícil da gente dizer isso aí. Mas, normalmente, abaixo de 60, a gente diz que ele está se aproximando do final de vida. Então, ele já tem uma performance paliativa ruim. É importante que a gente conheça a trajetória das doenças. Então, aqui é o exemplo do câncer. Ele está bem, 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 bem. Ele faz uma QT, dá uma piorada, mas ele está bem. De repente, ele começa a cair. Isso aqui é bem previsível. São dias ou semanas. Já aqui, o das bolsinhas que eu chamo é o DPOC, insuficiência cardíaca, insuficiência renal. Ele está bem, ele tem uma intercorrência, ele dá uma piorada e depois ele melhora. Ele nunca volta a ser o que ele era antes. Ele sempre dá uma pioradinha, uma pioradinha, uma pioradinha. E, às vezes, a gente tem essa angústia na hora prognóstica de saber se ele está na primeira, na segunda ou na terceira bolsinha. A gente pode ter até dúvida entre a primeira e a segunda, entre a última e a penúltima, mas a gente sabe que está na penúltima. A gente sabe que está no fim das bolsinhas. E aqui a doença neurológica, que é a mais difícil, que ele pode ficar muito ruim em muito tempo. E aí, hoje, eu ainda estava falando com o meu marido. Gente, de onde é que surgiu essa ideia absurda de fazer gastrostomia em uma pessoa que está no final do Alzheimer, que não consegue mais comer? Isso é o fim da picada, gente. Por que botaram isso na cabeça? Alguém daqui, quando é que o Alzheimer para de comer? Quando está no fim de vida. Muito ruim. Alguém daqui gostaria de que fizesse em si gastrostomia? Ninguém. Por que a gente manda fazer nos doentes da gente? Vamos repensar isso aí, não, gente? Está errado. Que vida é essa? Não é nem qualidade de vida. que vida é essa? E agora tem instituição de longa permanência de idoso que obriga a ter gastrostomia. E tem cuidador que diz, mas não vai fazer a gastro? E aí o familiar fica, e se eu não fizer, vão dizer que eu estou deixando morrer de fome. Então, nós estamos passando por um momento que nós vamos ter que dar uma volta nisso aí. E aí nós temos que ver também algumas coisas interessantes de conceitos de prognóstico para doenças agudas. Então, a fragilidade é interessante para a gente avaliar para a doença aguda e para o doente de UTI. A fragilidade, ela identifica claramente uma população com maior risco a evento adverso, morbidade e mortalidade. Então, eu sempre, quando falo da fragilidade, eu digo assim, brincando, lá em Blumenau tem muita enchente, por exemplo. Vem uma enchente e acaba com a casa de uma pessoa que está cheia de dinheiro no banco, ele vai lá, pega o dinheiro no banco e faz outra casa. Não sofreu grandes coisas com isso, fez uma casa boa. Mas a enchente vem logo depois. E aí não tem mais dinheiro no banco para pegar. Ou então, veio a enchente e ele não tinha dinheiro do banco nenhum. E aí não tem como fazer outra casa. Então, é a fragilidade. Se você já é frágil, você não vai ter reserva funcional para enfrentar a doença crítica. E se você tem bastante reserva funcional e a doença crítica for muito prolongada e muito grave, vai acabar com a sua reserva funcional da mesma maneira. Então, jovens, ígidos previamente, também se tornam frágeis dentro da UTI dependendo do tempo de internação em UTI que eles estiverem. Então, aqui está o ciclo da fragilidade. A desregulação hormonal, a inflamação, a alteração de coagulação levam à sarcopenia, leva à resistência à insulina, à osteopenia, diminuição da VO2, diminuição da potência, diminuição da atividade, diminuição do fornecimento de energia e desnutrição. e fecha o ciclo de fragilidade. Então, todo paciente crítico, se ele fica crítico durante muito tempo, ele vai entrar no ciclo da fragilidade. Então, mesmo o jovem que entrou rígido, que era um desportista e que teve um trauma grande, ele vai se tornar frágil e vai acabar a reserva funcional dele com o tempo. Então, isso é a intercorrência da doença aguda. nós vimos que tem, esse não importa o PPS prévio, ele tem PPS de 100, mas ele tem uma doença aguda muito grave e ele não tem doença crônica também, mas tem uma doença aguda muito grave que está também fragilizando ele e tornando ele cronicamente crítico, que são outros fatores importantes prognósticos do paciente criticamente enfermo. Então, a doença cronicamente crítica é isso aqui. ventilação mecânica prolongada, tracheostomia, o acidente vascular cerebral, o traumatismo crânio, cefálico ou sepsio, o ferimento grave, mas mais de oito dias na UTI. Antes era 21, agora já está se falando oito dias na UTI. Se falava em cronicamente crítico, 21 dias na UTI. Agora está se falando em oito dias. Então, bastou fazer tráqueo, ficou mais de oito dias na UTI e já está cronicamente crítico. E isso já é muito mais grave do que muitas doenças neoplásicas. particularmente no idoso. Muito idoso vai morrer antes de se tornar cronicamente crítico. Outra coisa importante para prognóstico, como é que é a extensão da doença? Tem progressão apesar do tratamento instituído? A perda da capacidade funcional? Declínio nutricional? Quem começa a emagrecer sem querer, eu sempre brinco, a gente passa a vida fazendo dieta e não quer engordar. Na hora que a gente começa a emagrecer sem querer, é ruim. tem alguma coisa ruim por trás. É comprometimento da autonomia e da convivência social. PPS baixando. Presença de falência orgânica, duas ou mais falências orgânicas irreversíveis, ou a reversibilidade ser importante também a gente lembrar. Leva a um sofrimento muito grande. E fatores de mal prognóstico? Cronicamente crítico, frágil, anorexia, perda de ingesto oral, dispneia, delírio, qualquer quadro de delírio na UTI, um quadro de delírio na UTI já piora o prognóstico. Mesmo do paciente mais jovem. E a nossa avaliação? Nós temos vieses de memória, a gente sabe que quando a gente diz, pensa se um paciente nosso vai morrer ou não, quanto o médico, quanto mais proximidade ele tem com o doente, quanto a mais tempo ele trata do doente, mesmo menos fidedigno ele vai ficando no prognóstico dele. Ao contrário da enfermagem, quanto mais tempo ela fica com o doente, mais ela vai ficando precisa no prognóstico. E uma coisa interessante que é validada estatisticamente e que é bastante importante é a pergunta surpresa. Então, você se surpreenderia se o seu paciente morresse nos próximos seis meses? Não. Essa é a pergunta surpresa e é um prognóstico validado. A maioria dos médicos, quando a gente pergunta do médico assistente que é muito obstinado, a gente pergunta isso para ele e ele diz, não, mas, não, mas ele não tratou isso e aquilo. Não, mas... Aí ele começa a dar desculpa. Mas a primeira pergunta ele disse não. Então, é importante. Também na hora que ele diz não e que a gente começa a perguntar, ele já está começando a elaborar de que aquele paciente dele está no final de vida. Por que eu estou falando para vocês do médico assistente? Porque nós, intensivistas, passamos muito isso. Para os paliativos, a gente leva a culpa, parece que nós somos obstinados e que nós somos ruins. Mas, na verdade, são os médicos assistentes que querem levar e que fazem pressão para levar o paciente de UTI. E aí nós somos errados porque achamos que como vai para a UTI você tem que fazer tudo o que é intensivo. Isso é que nós estamos errados. Não é porque foi para a UTI que eu tenho que fazer tudo o que é intensivo. Eu tenho que ter meta terapêutica na UTI enquanto eu trabalho com médico assistente. Tem que ser por aí. Então, nós vimos já o respeito à autonomia, a comunicação empática, vimos não ser obstinado e saber prognosticar e controlar sintomas. Que a gente estava falando que é a doutrina, tripé importante. Então, aqui é o básico de cuidado paliativo. Pela boca, na UTI, ninguém vai fazer pela boca. Na UTI, a maioria dos pacientes tem veia profunda e se eles estão em fase 3, ninguém vai tirar a veia profunda. Vamos deixar em veia profunda e vamos deixar morrer com a veia profunda. Mas, se eles estão em fase 2 e a gente acha que ele vai sair da UTI e que não vai retornar para a UTI, de repente, é legal a gente tirar a veia e botar no subcutâneo e fazer a medicação no subcutâneo. Porque a gente sabe que se for com veia para a enfermaria, a veia vai perder. vão chamar a gente para pegar outra veia, vão ficar furuscando esse doente. É horrível a veia. É muito ruim. Dá uma qualidade muito ruim. Você dorme mal, fica cheio de flebites, coitados que estão morrendo. Então, se for para a enfermaria, na fase 2, a gente pode pensar no subcutâneo. Senão, nós vamos pensar no endovenoso. Pelo relógio. Uma das coisas pior que tem, que muito médico faz, e cirurgião, principalmente, depois de uma cirurgia, a dor é tão grande. É ser necessário. Não existe medicação ser necessário. Existe medicação de horário, conforme a ação do remédio. O remédio dura 4 horas, tem que ser de 4 em 4. O remédio dura 6, tem que ser de 6 em 6. Não posso prescrever uma droga que age 4 horas como a morfina de 8 em 8. E muito menos só ser necessário. Então, básico, né? Para o indivíduo, eu tenho que saber que tipo de dor a pessoa tem para saber qual o melhor analgésico que eu vou dar e o melhor adjuvante que eu vou dar. Toda medicação deve ter adjuvante junto. Então, quanto mais... Antes, a gente dizia assim, dá um remédio só, se der muito, também se dizia assim, grandes incisões, grandes cirurgiões. Agora se diz, a menor incisão, o melhor cirurgião. As coisas mudaram. Então, a gente sabe que o melhor é você associar várias drogas para ter menos efeito colateral de uma. E sempre que ela seja adjuvante. Então, pela boca, se não subcutâneo, para o indivíduo... Bom, pelo relógio, para o indivíduo. De horário e conforme a dor que tiver. Se eu tiver uma dor neurológica, a morfina não é a melhor droga para eu dar. Eu posso aí dar o tramadol, por exemplo, que ele é melhor para uma dor neurológica. Se eu tiver que escolher um opióide-like, por exemplo. Então, eu tenho que saber qual o tipo... E tem o adjuvante para a dor neurológica, vai ser um adjuvante diferente do que para uma dor para uma cólica, por exemplo. Cada um, eu tenho que ver para o indivíduo. Com adjuvante, sempre, como eu falei, pela escada analgésica. A gente vai ver e atenção aos detalhes. Se eu vou prescrever morfina, eu tenho que dar sempre um plazil no início e eu tenho que dar um laxante para o meu paciente, porque eu sei que a morfina vai ser obstipante. Então, eu sempre tenho que prescrever isso. Aqui está, então, como a gente vai ver, se a dor é fraca ou ela é muita dor. Se eu estiver consciente, é assim. Na UTI não é, por essa escala, mas fora da UTI seria essa. Dor fraca é não opióide, dor média é opióide fraca ou o opióide. Alguns defendem opióide em dose baixa, mas o que a gente tem que dizer do ponto de vista prático? É difícil prescrever morfina. Morfina é tarja preta. Então, é mais fácil prescrever tramadol, é mais fácil prescrever codeína, que é receituário duplo, branco, do que com tarja preta. Então, só quem é mesmo paliativista do dia a dia para poder prescrever mais facilmente a morfina. E dor forte, e o pior é de forte, que aí é morfina e fentanil. Nós, na UTI, o nosso carro-chefe normalmente é fentanil. No cuidado paliativo é morfina. No cuidado paliativo é midazolam e morfina, o básico. Nós não vamos nos preocupar com sedação como a gente se preocupa do paciente que esteja numa fase 1 que a gente vai pensar em ele acordar para sair da UTI. Então, o pensamento, o enfoque terapêutico é diferente. Tanto da sedação e analgesia do paciente crítico. Mas também, se ele está com fentanil, está bem adaptado ao fentanil, e ele está na fase 3, eu não vou tirar do fentanil para botar na morfina. Aí eu deixo no fentanil. Aqui é o behavior periscale, que é o que a gente vê a avaliação da dor do paciente crítico, que aí não é com a escala análoga como a gente tinha visto. Também a escala de Richmond, que é sempre importante para avaliar se o paciente está tranquilo ou não. Então, sempre monitorar. O que eu potei essas duas monitorações é sempre monitorar. Porque a gente também, como médico, a gente vai lá, prescreve morfina, 5 miligramas de 4 em 4 e acha que está bom e deu. E não monitora e não vê que ele está com dor. E dose resgate. Não sei se eu tinha posto ali. Porque sempre que eu prescrevo a morfina de 4 em 4, eu tenho que... Ah, e aí a enfermagem lembrar. Eu prescrevo a morfina de 4 em 4, e aí, é às 8 e ao meio-dia. Aí, chega às 11, ele está com dor, dá a morfina às 11. Aí, circula do meio-dia. Não pode circular do meio-dia. Tem que fazer do meio-dia. Porque aquilo é dose resgate. Não é antecipação de dose. Então, isso é uma coisa importante para ser passado nos plantões também. Trabalho multiprofissional. Sempre, nunca podemos esquecer disso. Lembrar que, por exemplo, uma despineia de fim de vida, é muito melhor abrir uma janela e ligar um ventilador do que botar uma máscara de oxigênio. Para onde é que vai a máscara de oxigênio? No pescoço. Não é? Então, acaba aqui. O doente que fala de a máscara é fixa. Não adianta nada. Se for botar BIPAP, dá sensação clássica fóbica. É horrível. BIPAP em fim de vida não se faz. Então, o que acontece quando a gente bota um oxigênio que melhora um pouquinho? Aquela circulação do ar vai atingir vários receptores e vai dar uma sensação de mais bem-estar. Então, um ventilador na frente pode melhorar a marcha. Uma janela aberta pode melhorar a marcha. Ah! Aqui. Tá. Então, essas coisas assim, né? Enxágue oral, coisas que dão más terapia, coisas que são muito importantes, que dão conforto e que a gente tem que se lembrar no momento final de vida. Não estou falando dentro de UTI, basicamente, fora de UTI, isso aí que a gente está falando. Essas são os guidelines para retirada de terapia. Vocês podem procurar. Aqui está o endereço que vocês podem procurar na internet. é mais lembrar que o carro-chefe de cuidado de fim de vida é morfina e bens de azepílico. E que aí, sim, naquela fase 3, a gente vai pensar em suspensão de terapia FUT, adaptação das vias de administração e alteração dos controles. Outra coisa importante da enfermagem. Não tem por que ficar com o oxímetro. Estou dizendo, não estou nem falando na UTI, fora da UTI. Porque na UTI, gente, é ruim, ele está todo monitorado e sedado e aí a gente sabe que ele está na fase 3 e aí tira todos os monitores. A família fica achando que a gente meio que abandonou. Então, às vezes, é melhor tirar alguns, deixar alguns e só desligar os alarmes. porque senão a família vai ficando muito angustiada. Agora, na enfermaria, ficar indo, ficar vendo pressão, para que ver pressão? Ninguém morre com pressão 12 por 8. Aí você vai vendo a pressão baixar, a pressão baixar, a família vai ficando nervosa, a família pergunta quanto é que está a pressão, a enfermagem diz, aí está 8 por 6, aí diz, não vai fazer nada. E aí dá angústia na equipe. Então, não tem por que. Você tem, sim, que fazer ESAS, escala de avaliação de sintomas. ver se ele tem desconforto, ver se ele tem dor, ver se ele tem dispineia e tratar isso que ele tiver. Mas não ficar vendo pressão, nem oxímetro, nada disso. Isso não interessa. Nesse momento de final de vida, não interessa. E outra coisa, glicemia de 6 em 6 horas, para quem está morrendo, aí a gente acha, dói, gente. Tudo isso dói, custa dinheiro. Caso clínico, vamos, então, discutir cinco minutinhos de intervalinho? Ah, não, até já deu. Não, porque esses daqui são os casos. Você trouxer esse caso também? Não? Aí a gente pode ir discutindo. Mas, assim, primeiro, vamos ver se vocês querem perguntar alguma coisa, falar alguma coisa. Vamos lá ver. Então, vamos para eles. Pronto. Eles querem que a gente suba. Vamos, vamos, vamos. Agora deu. Deixa eu pegar a minha aguinha. Não, cadê? Tem um papelzinho ali para mim? Tem. É, boa tarde. Deixa eu fazer. Aqui, ó. Aí, ó. Aqui, ó. Vai ver? Isso. Enquanto a doutora Raquel se ajeita ali, temos perguntas na plateia sobre o que ela falou. Alguém quer perguntar? Talvez a gente possa levar o microfone lá. Vocês ajudam a gente? Alguém quer perguntar? Doutora, eu queria só fazer uma, então, para começar, que de repente eles estão pensando ali. Passa vergonha? Passa vergonha? Na verdade, é bem simples, assim, a pergunta e, ao mesmo tempo, bem difícil para mim na prática clínica, que é, a gente se preocupa muito no cuidado paliativo e em garantir, no final, na medicina, na verdade, de garantir que o nosso doente, quando sai da UTI, ele tenha qualidade de vida. Eu adoro essa frase, mas eu acho ela super sofisticada, porque o que é qualidade de vida, na verdade? Eu tenho a impressão que isso depende muito do paciente e a gente traz muito para o que é qualidade de vida para nós, nós médicos, quando a gente deveria pensar no paciente. Eu queria que a senhora comentasse um pouquinho o que é avaliar a qualidade de vida dos nossos doentes críticos. Qualidade de vida e não ter dor. Para mim, o principal de qualidade de vida é não ter dor. Isso em final de vida. Lógico que tem todos os valores, emocionais da pessoa, tem como é que ela está em casa e tal. Mas quando a gente está falando em final de vida, final de vida é controle de sintoma. Não sofrer, né? Não ter dor. Tem um filme bem legal, eu tenho ele aí. Não sei se aqui tem som para passar um filmezinho. Vocês querem passar um filmezinho? É de um final de vida bem legal. Vem cá, querido. É? Aí a gente pode passar esse vídeo. Mas, assim, não sei se tu tens alguma outra ideia. Eu acho que tem muitos romantismos também, assim, no paliativo, sabe? Eu sou intensivista de formação inicial, né? E, assim, que às vezes vem, ah, segurar na mão, ah, deixar acordar para dar uma despedida. Isso é tudo, eu acho que é um pouco romântico. É um pouco romântico. Não é prático. Ninguém quer acordar na hora que está morrendo e sofrendo, gente. Pessoa quer ter controle de sintoma. Se tu já tivesse que fazer uma sedação paliativa porque ele está com sintoma mal controlado, pega a minha bolsinha lá para mim. Então, eu acho isso. Se tiver que ser bem direta, o que é qualidade de vida durante o morrer é ter controle de sintoma. Lógico, está limpo, porque aí tu vem, morrer em casa. É bom morrer em casa? É lúdico morrer em casa? Mas dá para controlar sintoma em casa? Como é que tu consegue morfina? Como é que controla sintoma no fim de vida? Geralmente, tu tens que aumentar a dose das drogas e geralmente as suas drogas passam a ser subcutâneas, porque a pessoa não consegue mais engolir no final de vida. Tu consegue morfina para injetável em casa? Dificílimo. A não ser que... Não. Se tu tem uma estrutura, com certeza, se tu tem estrutura lá no C.Ponto, vai conseguir. Mas 90% das pessoas não vão ter. Não vão ter. Então, tu não vai conseguir controlar o sintoma adequadamente em casa. Para tu dar banho em uma pessoa em casa? É ruim, não é? A pessoa ter escara ou morrer suja, assim, ou ter suor para dar banho. Tem uns paninhos ótimos que tu bota no micro-ondas e passa aqueles paninhos, é uma maravilha, mas é caro. E a pessoa vai ter dinheiro para comprar isso? Então, estou dizendo assim, tem uns romantismos que a gente tem que ver até quando que isso dá. Agora, o que é melhor estar em casa? Esse filme vai mostrar. Eu tenho uma vivência pessoal porque eu tenho a sensação que a gente se preocupa demais em mandar o doente para casa porque a gente tem essa ideia de que isso é o ideal e, na prática, a gente manda para casa sem nenhuma estrutura ou manda para o quarto sem nenhuma estrutura, como a senhora comentou na aula. E isso é errado. Os pacientes sofrem em casa e a família sofre em casa. E aí acabam vindo para a emergência que aí tem um controle de sintoma ruim. Aí, o sintoma não está bem controlado em casa, aí vem para a emergência ou a família não consegue ver o sofrimento porque, assim, o ronco da morte. É ruim para a família ver o ronco da morte. A família tem que estar muito preparada para isso. Eu tive, o meu pai e a minha tia, os dois morreram em casa. O pai ficou, nas últimas 48 horas, que é aquele estado comatoso, sem falar, sem comer, sem nenhuma interação, o pai ficou cinco dias. E a mãe e a tia foram três. É muito angustiante para a família ver uma pessoa cinco dias morrendo, sem falar, sem comer, sem beber, sem soro. A família tem que estar muito preparada para isso. Não é fácil. Eu vou botar um filminho lá. Uma questão nesse sentido que a gente tem é lembrar que o cuidado paliativo, ele é centrado na pessoa. Ele é centrado na pessoa, ele é centrado na família. Então, a gente tem que preparar essa família para tudo isso e deixar a porta aberta para eles voltarem para o serviço hospitalar sempre que necessário. Não deixar aquela ideia romântica, como a professora estava falando, de que você tem que morrer em casa. Não, você não tem que morrer em casa. e não falar para o paciente que é a família que chega com essa pessoa no pronto-atendimento e falar assim, por que você está aqui? Eu não posso fazer nada por você. Vá para casa. Então, a gente tem que acolher essas pessoas. É muito difícil acompanhar um óbito em domicílio. Aqui em Curitiba, a gente consegue, por meio do serviço de atenção domiciliar, do SAD, o acompanhamento dos pacientes. Então, eles fazem a transição da auto-hospitalar e a gente já tem alguns casos de acompanhamento dos nossos pacientes com medicação, hipodermócrise em fim de vida em domicílio. E eles acompanham vários pacientes para a gente dessa forma. Então, a gente está tendo essa vantagem aqui que a gente consegue fazer isso graças a essa equipe. Então, é uma coisa que pode ser feita. Deu certo? Acho que é legal. De qualquer jeito, eu queria deixar só a mensagem que para nós, intensivistas, a gente não devia ficar com peso na consciência porque a família ou o paciente não levou o doente para casa ou não levou para a enfermaria. O nosso papel é o que a gente faz de melhor para esse doente. Como a doutora Raquel falou, e às vezes o melhor no contexto atual é ficar dentro da UTI. Isso não é errado. A gente precisa vender esse peixe de que ficar na UTI também não é errado. Fazer direito na UTI é que é correto. Fazer direito no quarto, e se você pode, doutora Raquel, isso é melhor. Fazer em casa melhor ainda, mas às vezes não dá e não é errado, a gente não deveria se sentir mal porque o doente ou aquela família está morrendo na UTI. Isso não é de estanase ainda. O importante é você fazer certo com aquele doente naquele contexto que você tem na mão. Não é, doutora? Vamos para uma questão enquanto eu te espero lhe soltar o vídeo. Está pronto o vídeo? Quer um tempinho? Então, a gente tem algumas perguntas aqui do site, da web, e vem uma pergunta do Vitor Guimarães de Macedo. Qual o papel e benefício da estubação paliativa? Estubação paliativa é faixa preta. Estubação paliativa. Você tem que estar muito preparado, você tem que saber ter uma equipe muito junto contigo, para que está funcionando. Tem que ter uma equipe muito junto contigo para fazer a estubação. Agora, quando a gente começa a falar em paliativo, todo mundo vem com a estubação, como a estubação fosse tudo. Estubação, gente, é a última coisa. É pós-graduação. Antes disso, tem muita coisa mais importante para a gente fazer. Por quê? Primeiro, a equipe tem que estar preparada. A família tem que estar preparada. O médico tem que saber o que fazer. porque tem complicações da estubação. Às vezes, tem piora, tem estridor, às vezes, tem piora da dispneia depois. O tempo de morte. A equipe, quando tira uma medicação, ela fica preparada para a morte acontecer em torno de seis a oito horas. Se a morte acontece, três minutos depois, a equipe fica angustiada. E se a morte acontece, três dias depois, a equipe também fica angustiada. Então, tem que ter muito conhecimento, muita maturidade. Então, assim, essa pergunta, se for pensar a estubação, não pensa nisso agora. Pensa em tratar bem o teu doente, em não ser obstinado, em retirar aos poucos a medicação, porque os estudos têm mostrado que quando tu tiras aos poucos as medicações, ela dá melhor luto para os familiares e a equipe também fica menos angustiada. Então, quer dizer assim, tu vai fechar na hora, tu pode estar com 100 ml hora, tu pode passar para 80, daqui a meia hora, tu pode passar para 60, daqui a meia hora, tu pode passar para 40. Antes, eu fechava tudo de uma vez. Os estudos têm mostrado que é melhor o luto quando tu vai fechando aos pouquinhos. Mas isso não quer dizer que tu vai levar uma semana fechando. Aí não, né? Aí também tem que ter o seu tempo. Então, assim, é muito melhor tu trabalhar com isso, trabalhar de... Dependendo da tua maturidade, depende do contexto. Se tu não tem maturidade, pode ser até não começar com novas medicações, se tu notas que o paciente está no final de vida, e não fechar medicações. Mas, assim, estubação respondendo diretamente. Deixa para o fim. É a última coisa. E tem que estar muito preparada a equipe toda com as complicações que possam advir dela. Deixa eu dizer um exemplo. Nós fomos fazer uma vez uma. A gente também ficou empolgado com as histórias de estubação. Depois nós nos desempolgamos um pouco. Aí nós fomos fazer estubação paliativa, uma velhinha que tinha tudo. Porque qual é o melhor para a estubação paliativa? É lesão neurológica. Porque se é chocado, pós-operatório é pior. Sofre mais, não dá qualidade. Porque não é o fim. Eu não vou fazer estubação para ele morrer. Eu vou fazer estubação se a estubação está atrapalhando. Esse é o principal. Aí nós fomos fazer a estubação, porque ela era uma pós-parada, com uma sequela neurológica, não tinha lesão outra. Então, a gente achava que era uma paciente que ia se beneficiar com a estubação paliativa. Mas nós, imaturos, não vimos. Ela tinha múltiplas fraturas de costela. De um lado, porque ela tinha parado e tinha sido reanimada. Aí ela fez um tórax instável depois que a gente tirou. Foi um desespero para a equipe ver aquilo. E aí a gente teve que entubar de novo. E aí isso reverte. Você está indo com cuidado paliativo no final de vida de uma forma progressiva. E uma coisa dessa acontece e a equipe fica desesperada. Volta atrás tudo o que você trabalhasse. Aí você vai um ano para trás. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Vamos lá? Eu não estou vitalizada. Eu estou morrendo. Porque agora eu estou na minha essência. Chega da aparência. Eu não tenho como consertar a minha aparência. Eu estou com câncer. Eu estou pálida. Eu estou branca. Como é que eu vou consertar? Como é que eu vou me enfeitar para parecer que eu... Mas que isso só vai ser divulgado depois que eu morrer. Eu não quero isso. Nada mais... Nada mais em cima de mim. Não quero isso. Possa, de alguma forma, contribuir para as pessoas. Eu estou deslizando nesse processo de ir soltando a vida no meu corpo e indo embora. Mas é... Se eu fosse expressar o como eu sinto, é um toque de amor à fraqueza. E ter três tumores, ter uma bolsa de colostomia e ter intestino curto e estar morrendo e não ter dor, para mim, é... É a confirmação de que está dando certo. Ontem ela me perguntou, Tati, não espera um milagre? Adorei aquela outra pergunta. Eu disse, olha bem para o milagre. Já está aqui o milagre. Já sou um milagre. Isso tudo aqui é um milagre. Isso aqui tudo é um milagre. Eu não tenho a menor ideia de como é que vai ser, né? Eu já disse, um dos medos que eu tinha é de eu dar fiasco na hora, de eu começar a fazer escândalo, começar a berrar, dizer, eu não quero morrer. Não tenho a menor ideia de como é que eu vou ver isso. Não tem como controlar, né? Queria muito ser digna, elegante, fina, mas não sei se eu vou ser. Eu acho que eu estou atemporal. É isso. É atemporal. Os dias são atemporais, assim. Hoje é sexta, mas o que é sexta para mim? Faz a menor diferença ser sexta, você sabe, você... Eu estou num... Não sei, eu estou num lugar muito louco aqui. Acordar, comer, dormir, descansar, respirar. Beijar minha neta, volta, dorme. Aí eu sei que eu vou ser avó de novo. No meio da muvuca toda da morte. E aí eu vejo a vida dizendo, vai, que a vida vai seguir. E a gente te dá boa morte. Porque a boa vida está seguindo com eles. Eu vou louca de forma. Eu quero que você acabou isso aqui. Não vou falar mais. Eu vou falar porque eu quero comer. O plano amanhã da Sandra é um feijãozinho. Sandra, põe mais um pouquinho. Ai, que maravilha. Vá. Hum. Um brinde. A possibilidade de viver esse processo em casa, com conforto, com... Na minha cama, sabe? Com o meu cheirinho. É algo que, para mim, não cabe em mim. Tão maravilhoso eu estar vivendo desse jeito. É tão bonito isso que eu estou vivendo, do jeito que está sendo. Então, o que eu estou vivendo aqui não é fúnebre, não é morte, é pura vida. Entendeu? É afeto, é vínculo, é estar junto com as pessoas, é sentir o afeto das pessoas, é poder receber, é poder dar limite, é poder ter uma vidinha bem legal, fazendo o que dá para fazer. Mas eu estou muito feliz com o que... com o que... como está. E eu não tenho dor, Jesus Cristo, eu não tenho dor no universo, não me dá dor. E isso, para mim, é como se... como se algo maior estivesse me dizendo deu certo, já funcionou, e tu merece. E poder me dizer não ter dor, para mim, é... sei lá, é maior que tudo, assim, eu acho agora. Eu tenho muito medo da dor. Tenho muito medo, eu já tive muita dor. A sensação é que eu tenho, assim, se eu fosse traduzir, talvez, a imagem que vem, assim, se a gente, quando nasce, tu gesta o teu nascimento, né, eu estou em trabalho de parto, eu estou gestando a minha morte nessa vida boa. Sabe, assim, eu estou parindo a morte boa na vida boa. Meu, um dos meus... Meu quarto era meu espaço sagradinho, assim, meu útero, assim, sabe? Essa cama, que é o lugar em que eu sinto... Ah, é bom de estar. Então, baixei a cama, trouxe o que eu pude lá de cima, e... acho que é aqui. Se der, vai ser aqui. Se precisar ir no banheiro, não sei, não sei como é que vai ser, né, mas... eu escolheria... aqui é um lugar bem bom de estar. Quando tu pergunta como é a morte, não vou saber. Quando ela chegar, eu já fui. A boa morte é a boa vida que eu estou vivendo aqui. É disso que se trata. Morrer faz parte da vida, é merecimento morrer. Não é fácil morrer. Morrer é para os fortes. Eu só espero que vocês encontrem sentido nisso tudo aí, né? Por quê? É muito legal. Recomendo. Quer comentar, doutora, alguma coisa? Não, não precisa comentar. Não precisa, né? Coisas que não precisam ser faladas. Acho que o doutor Bujol tinha... Impressionante. Realmente é notedor. Esse tipo de visão. Morre feliz. Por que deve ter sido feliz? Deve ter tido uma estrutura. A gente vê que as pessoas que a rodeiam, a querem bem, não têm pena. Apoiam a decisão de aceitar a morte. Eu acho que isso é muito importante para quem já está com os dias contados. Então, reconheço nela uma mulher de muito valor. E, durante a sua palestra, a senhora disse que tinha alguns questionamentos com relação a alguma documentação que dissesse que o doente não quer nenhum recurso além daqueles que ele acredita serem absolutamente necessários. Por exemplo, uma traqueostomia, uma gastrostomia, uma recuperação de uma parada cardiorrespiratória, que seria um testamento vital. É a antecipação de vontade. A senhora disse que tinha algum questionamento e eu teria interesse em saber. Eu já tenho o meu, porque a minha vida é muito curta e eu já fiz já tem algum tempo. Vou ter que usá-lo. E, claro, eu sou médico e sei o que, eventualmente, dentro de uma UTI pode trazer questionamento ao meu colega e eu não quero que ele tenha receio de não fazer uma traqueostomia e depois alguém na minha família vá questioná-lo. acho que é válido esse documento porque eu tenho registrado em cartório o que eu não permitirei, mesmo depois de quase morto, que façam em mim. Mas a senhora havia comentado alguma coisa e, pela sua experiência, pela sua visão de valores, eu gostaria de ouvi-lo. Bom, não, primeiro, a pena, né, da história de morrer, que na maioria das vezes a minha família eu concordo, uma boa morte geralmente é por uma boa vida, né? E a gente que está no dia a dia, a gente vê como é que é. A família, quando existe muita dificuldade de aceitação da morte, existe sensação de culpa, muitas vezes, né? Então, a gente sempre brinca e diz que é a síndrome do filho do estômago. É aquele filho que mora fora, que está um tempão sem ver o pai e aí, quando ele está morrendo, ele diz, doutor, faz de tudo, doutor, não pode deixar morrer e desestrutura o filho cuidador que estava tranquilo. Então, muitas vezes, a sensação de culpa é associada que faz essa não aceitação da morte. Às vezes, existem os problemas financeiros também, de pessoas que ganham uma aposentadoria de 40 mil por mês e que os filhos vivem em volta daquela aposentadoria e também não querem que morrem. Então, também existe isso aí. Bom, quanto à diretiva antecipada, a minha mãe pediu para eu fazer. Quer dizer, eu escrevi, ela fez e assinou. A minha irmã, que mora sozinha no Rio de Janeiro, também, já fez. Os estudos mostram que, mesmo em países onde já existem diretivas há muito tempo, elas são muito pouco usadas. Nós temos que aprender como fazer, que são os desejos do paciente, porque o que é que eu disse que eu sou cética? Todos os detalhes vão ser impossíveis da gente poder dizer. Então, o que eu acho que é importante em diretiva são os valores. Os valores que a pessoa tem e ela passar esses valores. Será que, para o médico ou por um curador, alguém da família que pudesse responder pelas diferentes especificidades num momento que possa acontecer uma necessidade de uma decisão de vida ou morte? Talvez as duas coisas associadas no curantelismo junto com a diretiva antecipada e a diretiva antecipada em cima de valores e não em cima de fatos, porque quando que eu vou querer uma gastro ou não? Quando que eu vou querer isso ou não? Quando é uma ela, por exemplo, é mais fácil de fazer diretiva antecipada. Agora, quando são algumas doenças que a gente não vai saber como que elas vão evoluir, fica difícil da gente ter detalhes de diretiva antecipada. Então, por isso que eu disse que eu sou um pouco cética. Não é que eu seja contra, que seja dados valores, que sejam falados os valores e que eles sejam escritos em prontuário, isso não existe a menor dúvida. Como que nós vamos escrever esses valores e até quando nós vamos dar os detalhes da diretiva antecipada são outros 500. A cultura nossa também eu vejo é uma cultura difícil. Por exemplo, se eu chego no hospital universitário lá em Florianópolis e digo para eles assinarem alguma coisa, eu faço toda uma amizade, todo um convencimento com a família. E aí, no fim, eu digo, agora o senhor assina aqui, ele vai achar estranho aquilo ali. Ele vai achar que estão querendo fazer experiência com ele, porque é o hospital universitário. É diferente do que o doente do Einstein ou doente do sírio-libanês, que já vem com a advogada e com a diretiva. Então, também vai depender do fator cultural e emocional do momento. Eu acho, entende? Então, basicamente, por isso que eu falei que eu tenho as minhas dúvidas e os meus questionamentos. Outra coisa, essa história de assinatura, isso eu sou totalmente contra e acho que no conselho a gente deveria de reconversar isso aí. Agora, os meus dois filhos que eu falei foram internados. Aí, o meu filho foi fazer uma cirurgia, ele foi no ortopedista e ele disse, não, vai ter que operar com essa fratura. E aí, fomos para o hospital da Unimed para operar. Aí, ele foi fazer a ficha da entrada, as portas, tudo fechado. Hoje em dia, as portas são todas fechadas, você tem que ter uns negócios para abrir as portas. É horrível. Só achei que ia fazer exame interno em mim para deixar entrar. Parecia que eu estava em uma prisão. Roroso aquele negócio. Aí, eles pegaram e começaram a preencher um monte de papel e me deram uns dez papéis. Dando ordens, dizendo que ele podia ser operado, dizendo que o anestesista ia fazer isso, que o anestesista tinha... Eu não tinha falado com o anestesista. Eu não sabia quem era o anestesista. E eu assinei um papel dizendo que eu tinha falado com o anestesista e que o anestesista tinha me explicado os problemas. E era mentira. Eu disse, mas escuta, eu não falei com o anestesista. Como é que eu vou assinar isso aqui? Ah, não, mas a senhora depois fala com ele. Gente, quem é um pai que o filho precisa fazer uma cirurgia de urgência e que não assine aquela papelada? Então, acho uma barbárie, sabia? essas papeladas? Elas não adiantam nada, não fazem nada contra o processo, porque depois eu vou dizer que ficou agida, que se não tivesse as papeladas, eu não assinava, eu não entendi nada. E a gente se sente mal nesse momento. A maioria das pessoas nem lê o que está assinando. Então, também por aí, são outras coisas para a gente pensar. o Gerson foi um dos criadores do testamento vital, dos documentos de autorização para a cirurgia, essas coisas, eu acho complicado. Gerson, gostaria de ouvir. Boa noite, mais uma vez, Jaquel. as diretivas antecipadas têm que ser em cima de valores mesmo, sem dúvida. E a experiência tem mostrado que a gente tem que respeitar aquele sentimento de dignidade da pessoa. Eu vou contar um casinho aqui que eu comecei a entender o que é diretiva antecipada à vontade com o meu neto. quatro anos. Chegou para mim e falou assim, vovô, o senhor está ficando velho, né? Eu falei, estou. Velhinho morre antes, né? Eu falei, moro. Ele falou, então me aproveite. Eu falei, bom, esse moleque aqui promete. Me aproveite, ou melhor, ou então, se aproveite, você também tem que fazer. Então, na hora da despedida mesmo, se a gente sentir, tem que ser como o jovem e você disse. Nós temos que valorizar a vida vivida e que ela não seja desperdiçada naquele momento que é um momento único para nós. O parto, nós não vimos, o nascimento, mas a morte, e a gente tem oportunidade de curti-la de uma certa maneira como fez a Ana Beatriz ali naquele vídeo tão humano. Então, diretivas antecipadas é igual obedecer à vontade da dignidade daquela pessoa. O que é dignidade? e aí cada um vai ter os seus valores, mas eu acho que não tem que complicar muito. Eu já vi vários colegas, amigos, que me mostraram suas diretivas e a gente sente que no fundo, no fundo, não quer sofrer, não quer ter dor e que seja respeitado um ambiente quase que festivo para, sem muito esclarecimento médico, traqueostomia, coisa, nada assim, não, eles querem, daí a gente interpreta pela vontade de viver ou pelo que viveu como quer morrer, a gente sabe naturalmente o que que não tem que fazer. O único cuidado, eu acho, que é não deixar para o parente decidir, porque eles ficam perturbados nessa hora. É melhor ter um amigo, ter alguém do que um familiar, uma mãe, ou um marido, uma mulher, um filho, fica difícil de dar uma responsabilidade dessas daí. mas para um amigo assim, eu acho que sempre valerá a pena a gente dizer o que é que nós queremos. Eu só queria aproveitar isso da história do amigo, não, estamos falando a mesma coisa, concordamos plenamente, né? A história do amigo, do curantelismo, por exemplo, é em cima dos valores também que a gente tem que ver, porque aí vem a história da decisão terapêutica versus autonomia. O médico confunde decisão terapêutica com autonomia. Mesmo com o curador, nós temos que ir em cima dos valores do nosso paciente e não da decisão terapêutica. E o pior que a gente faz que a gente é mais malvado ainda é quando o parente é médico. que aí a gente dá todas as decisões terapêuticas para o parente médico que está sofrendo. Então, a gente tem que pensar que aquela pessoa está sofrendo e que a gente tem que cuidar dela também. Só uma questão com relação à nossa dificuldade hoje com a diretiva antecipada de vontade vem principalmente da falta de formação dos profissionais da saúde. Primeiro, uma diretiva antecipada de vontade tem que ser feita pelo paciente e não pelo médico. O médico, ele apoia a elaboração dessa diretiva porém, ele não faz a diretiva do paciente. Segundo, quando os pacientes chegam e as famílias chegam hoje ainda com esse documento nos hospitais por vezes isso é jogado no lixo. Porque os profissionais não conhecem, têm medo. Têm medo de ser processado, acham que aquilo não é real ou tentam até coagir na que precise estar registrado em cartório que isso não é uma demanda. se você deseja registrar, você pode, mas não precisa. E um outro risco que existe ainda hoje é o fato que nós em grande maioria não temos formação em controle de sintomas. E aí muitas vezes tem o risco dessa pessoa ficar abandonada em sofrimento. Então hoje o risco da diretiva antecipada de vontade é essa. Houve um passo além. Quando a gente precisava primeiro ter desenvolvido os conceitos de cuidado paliativo bem os conceitos de controle de sintoma para depois entrar com a diretiva antecipada, a diretiva antecipada até por uma questão de fala internacional, ela veio na frente. Então hoje a gente está com essa dificuldade para lidar. E, professor, com relação ao amigo, eu só sugiro perguntar para o amigo se ele está preparado para ser o porta-voz. Porque eu já tive duas amigas que só me informaram. Falaram, então você vai responder por mim. E, ok, não me perguntaram se eu queria. Só completando antes, eu acho assim, questão de autonomia, dá para a gente passar a noite inteira discutindo, questão de autonomia. É uma coisa bem ampla. E uma coisa que eu sou cética também é que quem tem conhecimento técnico faz a cabeça da pessoa. O que eu quero dizer com isso? Se nós, médicos, formos muito obstinados e começarmos a querer convencer uma família, a gente acaba convencendo. Então, essa coisa de autonomia, o principal, nós, como médicos, é a gente respeitar a autonomia. É muito difícil para a gente a gente respeitar a autonomia quando vai contra os valores da gente. Quando vai a favor dos valores da gente, é fácil. Agora, quando vai contra os valores da gente, o que a gente acredita que é o melhor para o doente naquele momento. A gente acaba convencendo a família. E isso é uma coisa que a gente tem que repensar bastante se a gente quer realmente preservar a autonomia. Precisa, por causa da gravação. Está me ouvindo? Eu gostaria de perguntar sobre as diretivas mesmo, se vocês chegam a usar alguma coisa como Five Wishes ou de Conversation Project para fazer, para ajudar o familiar a fazer a diretiva. Você já chegou a usar algum desses documentos? Ou post? Alguma coisa assim? Não. Eu não. É porque eu faço eu faço post e a gente acabou tendo aula sobre essas coisas, e a gente acabou um dia dividindo em vários grupos a sala e cada um usava um pedacinho para entender quais eram os benefícios e o que tinha de errado em cada um. Então, quando ele falou será que alguém porque eu sou médico eu consigo dizer o que eu quero e o que não quero. E quando a gente usa o Five Wishes você, para quem nunca viu ele tem várias lacunas assim, então você escolhe. Tipo, se você tiver sem poder comer você usaria isso ou não? E você consegue fazer um documento inteiro só respondendo algumas perguntas. então acho que ajuda bastante para quem não é da área de saúde a fazer um documento desse, pelo menos porque eles falam para você ter um auxílio do médico, mas ajudaria bastante. Eu faço pronto-socorro à noite, que é sempre uma coisa difícil, porque à noite as coisas são mais complicadas e a gente tem um caso das últimas semanas que é um paciente bem grave já com um oncológico mais avançado e a familiar é médica. e a gente não consegue definir uma conduta porque você consegue falar com ela sobre um quadro de até onde vamos a parte do conforto e chega às 11 horas ela fala você fala assim não, eu acho que precisava de cuidado intensivo para receber a transfusão ou alguma coisa assim porque agora está causando sintoma. Aí chega à meia-noite e ela fala assim ah não, agora eu quero ir para a UTI porque agora eu não quero mais. Então eu acho que quando a gente não tem esse cuidado quando você não é o médico assistente do paciente você é só o plantonista que vai resolver a madrugada eu acho que isso é uma parte bem difícil assim porque você não tem o vínculo com a família e o paciente você tenta e ainda mais quando tem o conhecimento de ser um familiar médico é uma coisa que eu acho que nas últimas três semanas já aconteceu duas vezes e tem sido bem complicado assim essa parte você não conseguir um posicionamento porque você não tem um vínculo quando o paciente é teu é mais fácil que a gente faz um vínculo conversa mas quando o paciente não é teu cuidado de fim de vida não dá para ser principalmente recurso e suspensão de terapia não dá para ser feito por um plantonista no meio da noite não dá isso aí é agir como a gente estava falando no último minuto do segundo tempo e tem tudo para não dar certo e para criar conflito familiar então isso aí emergência não é o melhor lugar dá para fazer paliativo em emergência dá mas quem está ali todo dia com um plano de trabalho com conferência familiar juntos é isso é o paliativo na emergência esse é o primeiro ponto não dá da gente afastar quanto a comunicação e avaliação dos valores do paciente como tu vai verificar os valores do paciente é comunicação bem feita autonomia presuntiva através da comunicação com a família eu sou meio contra algoritmos assim em paliativo eu acho que não dá para tu ficar botando x in as pessoas são tão diferentes os sentimentos são tão diferentes é um momento tão difícil que eu acho que é difícil a gente se basear em organograma entende eu não consigo a gente está chegando no extremo do horário aqui a gente tem mais acho que cinco minutos precisava a gente dar uma atenção para o pessoal da web também algumas pessoas estão pedindo indicação de literatura do guideline que você falou da retirada de suporto de vida acho que dá para disponibilizar depois e também estão pedindo alguma bibliografia recente sobre o esquema de sedação paliativa também se tiver depois para deixar essas são algumas perguntas a Gabriela Paiva faz uma pergunta que é bem interessante qual sua maior dificuldade em relação à equipe multidisciplinar a prepotência do médico se a gente quiser resumir em uma palavra é isso nós temos que saber trabalhar em equipe nós temos que ter presença também não é chegar e sair rapidamente sem conversar com a equipe sem ver como é que a equipe está sentindo sem explicar para a equipe o que está acontecendo sem trabalhar em equipe então também depende que equipe que equipe que eu tenho para trabalhar naquele momento depende de cada hospital se tu queres uma receita a receita é respeitar o conhecimento de cada um e ter a sua presença e não deixar de assumir o papel que tem que assumir o médico que é o coordenador naquele momento ele é o coordenador da equipe do tratamento uma equipe que tem que estar trabalhando em conjunto a Verônica ela pergunta para a gente para a senhora o monitoramento de paciente em cuidados paliativos que está recebendo infusão de fluidos isotônicos por hipodermóclise fica a disponibilização do técnico realizar esse procedimento? Depende do lugar que ele está recebendo é assim como é a mesma rotina como você vai ter para hidratação ou não em cuidados paliativos o técnico vai fazer depende do lugar que está você pode fazer hipodermóclise em casa se você vai fazer em casa você vai ter um médico assistente você vai ter equipe trabalhando contigo você pode fazer na emergência então quem é que vai fazer depende também do serviço que você tenha tem serviço que a enfermeira está do lado tem serviço que a enfermeira não está do lado então não dá para responder de uma maneira assim é uma prescrição médica pode ser feita assim pelo técnico e tem que ter avaliação médica contínua também como qualquer outra prescrição fantástico na verdade Dr. Raquel acho que eu resumiria assim que nós profissionais da saúde a gente precisava se aproximar de volta do nosso doente a gente colocou equipamentos a gente colocou formulários a gente colocou materiais entre nós e o nosso doente a gente está cheio de estudantes aqui e acho que comunicação é o nosso maior problema mesmo quer dar uma última sugestão de como conversar com o familiar como conversar com o parente como conversar com o doente às vezes a gente tem medo de contar para o nosso doente o seu prognóstico e a gente priva ele inclusive do seu direito de autonomia quer dar uma última mensagem porque não dá tempo mais para perguntar como conversar falar a verdade falar toda a verdade no primeiro momento depende depende do tempo que eu tenho morte encefálica eu tenho que dizer na hora não tenho o que dizer morreu não tem como mentir agora é um paciente que tem um risco de morte muito grande mas eu acho que ele vai ainda ficar na UTI um, dois dias e essa mãe está completamente despreparada hoje eu posso prepará-la num primeiro momento agora e mandar ela voltar amanhã para prepará-la depois posso ir construindo então eu acho assim gente eles têm que sentir às vezes não é nem como eu estava dizendo não é nem a palavra que a gente está falando eles saberem que a gente está querendo fazer o melhor que a gente pode e que a gente está acreditando no que está fazendo que na maioria das vezes o que a gente erra na comunicação é porque a gente tem medo a gente pega um paciente que era fase 1 vai para a fase 3 e a gente acha que ele não tem indicação de uma determinada medicação tipo fechar noradrenalina e aí a gente quer falar com a família para a família dar o aval para a gente isso está errado isso só cria angústia para essa família né então em primeiro lugar então não é buscar neles a minha dúvida é passar tranquilidade para eles do que eu sei que é o melhor então eu tenho que ter certeza que eu estou fazendo o melhor isso é o primeiro então eu só posso conversar com eles daquilo que eu acredito que eu estou convencida né infelizmente não dá mais para a gente perguntar eu preciso encerrar mesmo que eles vão fechar a gente aqui dentro para a Raquel muito obrigado e parabéns pela pessoa que é a senhora a gente vai se conversar